MÚSICA 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 É absurdo! Parou, 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 parou. Rapaz, vocês vão me perdoar, mas na hora que eu vi o cara derrubar a minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe que eu dou minha vida pela minha irmã. E numa situação dessa, o meu instinto de irmã falou mais alto, eu não podia ver uma situação dessa. Que coisa absurda. Quer beijar? Beija com carinho, cheira a miséria que eu tô cheirosa. Tá bem, filha? O cabelo tá enorme, pode abaixar aí pra dar uma melhorada aí. E ele ainda pegou no meu braço e deu unhada, aquele filho de rapariga. Rapariga. Nossa. O menino deu unhada aqui que tá só as unhas. Eu não sei nem o que dizer, eu tô tremendo aqui, ó, cê tá vendo? Não sei. Oi, colegas! Firme! O menino doeu. O menino me deu unhada aqui que tu solta. Ralou meu joelho mesmo e me machuquei, de verdade. Mas é o seguinte, gente, é... Eu acho que isso vai servir de lição pra muita gente, de repente esse vídeo vai parar na internet e as pessoas vão falar... Não sei, ela falou que deu uma porrada no cara, não sei. Eu dei, eu dei. Dei mesmo. De repente... Não dei mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês, mas é porque... É minha irmã e quando você vê algo acontecendo com o irmão seu, não tem como você não defender. E ele ainda, além de machucar ela, derrubou no chão. Podia ter acontecido algo mais sério, quebrar o braço, quebrar a perna, enfim. É assim, gente, eu acho que isso vai servir de lição pra um monte de gente. Não precisa fazer isso. Eu acho que quem é fã da Simone e da Simaria sabe que quando a gente pode, tem a oportunidade de abraçar uma pessoa, a gente faz isso com o maior carinho do mundo. A gente não precisa fazer esse tipo de loucura, essas palhaçadas. Eu acho que a gente tem que esperar o momento certo. Às vezes o cara fala, porra, foi no show, não consegui abraçar. Deixa eu falar, viada. Tá quebrada, amigo. Deixa essa porra pra lá. O negócio é sério, tô falando sério. Falei sério. Porque é o seguinte... É, numa dessas pode machucar o artista de verdade, bicho. Pode machucar pra valer. Então é o seguinte, quando vocês forem fazer um negócio desse, não façam isso não. É melhor ficar com cartaz assim, o tempo todo mostrando, sabe? Fazendo gestos, chora, grita, esperneia, sabe? Faz o que for. Porque de alguma maneira a gente vai notar a presença de vocês, entendeu? Mas fazer isso não é certo. É a mesma coisa de jogar celular no palco. Já levei celular na cara, já... Sabe, machuca. É falta de respeito com as pessoas. Não façam isso. Porque na hora que der, vocês vão ter um abraço nosso. Com certeza a gente é de vocês. Nós somos de vocês. Posso confiar em vocês agora? Posso continuar cantando normal mesmo, bicho? Vocês não vão me lascar, não? Meus amores, é o seguinte, então vamos deixar de fuleiragem. Bora cantar, ser feliz, porque a gente veio aqui e foi pra isso, né? Vamos, vamos lá. Ui! 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 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto